MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Amém. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por que tomou a cruz? MÚSICA Para o Calvário se encaminhou. Porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz. MÚSICA 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 De terror foi por mim, por ti. Perdendo o título de propriedade, Adão não podia cumprir com os requisitos da redenção. Então, depois que viu que havia perdido tudo, havia pecado, havia se separado de Deus, estava do outro lado do abismo e não havia maneira de redimí-lo. Então, o que fazer? Ele que tinha tido tanto poder, a ponto de ser um Deus menor na terra, ele podia falar até com uma árvore para mudar de lugar. E ela mudaria de lugar se ele falasse. Mas, ele não podia redimir-se a si mesmo. Não o podia fazer porque ele mesmo necessitava também de redenção. Porque a lei requeria um redentor parente. A lei de Deus requeria um redentor parente. Um substituto. Substituto, ouvintes. Isto quer dizer tomar o lugar de outro. Ir para o lugar de outro. Nós conhecemos várias histórias na Bíblia. de pessoas que tomaram o lugar de outras. Nós temos vários exemplos. Mas, neste caso, de Jesus Cristo, o único que servia, que serviu, que serve para ser o substituto nosso. preste bem atenção. Você tem como substituto ao Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Porque ele tomou o seu lugar. Ele morreu no seu lugar porque a lei requeria isto, morte. A lei de Deus, então, recebeu um substituto que Deus, o próprio Deus, requeria. Ele próprio providenciou isto. E essa providência é o que explica a palavra graça. Agora, preste bem atenção. Vamos destacar isto aqui depois que viu que havia perdido tudo. Perdendo o título de propriedade, Adão havia perdido tudo. Então, tinha que morrer porque a lei não o exigia. E que tal, você estando sob uma sentença de morte, alguém voluntariamente se colocar no seu lugar e morrer no seu lugar. Isto quer dizer a graça. Porém, a graça proveu um substituto. Alguém para ficar no lugar. Morrer no lugar de. Ficar no lugar de. Você coloca seu nome aí agora. Se é Maria, você diz morrer no lugar de Maria. Se é Antônia, você diga morrer no lugar de Antônia. Se é João, você diga morrer no lugar de João. cada um diga o seu nome porque a graça proveu um substituto para morrer no seu lugar. Ficar no seu lugar de pena, de morte. A lei que exigia a morte de Adão não pôde de maneira alguma ser revogada. Um cordeiro morreu no seu lugar e aquele cordeiro apontava para Jesus Cristo. Oh, sobrinho e graça, quão doce é. O que é graça? Graça é uma porta que abre quando tudo está fechado. Graça é a via de escape que, por ela, você tanto suspira ou tanto suspirou. Muitos há que têm chorado. Muitos há que têm suspirado profundamente por esta porta, por esta via de escape. Mas Jesus disse que de maneira alguma lançaria fora a quem quer que seja que eu procurasse. De maneira alguma lançarei fora aqueles que virem a mim. A graça proveu o substituto um que morresse em nosso lugar, você pensa que o pecado de Maria Madalena ficou sem pena? Não. O pecado de Maria Madalena teve a sua consequência. A lei foi atendida. Os seus requisitos, a sua exigência foi atendida. madalena. Ele tomou sobre si os pecados de Maria Madalena. Quando ele disse vai e não peques mais, eu não te condeno, vai e não peques mais, ele disse deixa por minha conta. Eu tomo a tua causa sobre mim. Eu vou pagar isto na cruz. eu arcarei com a cruz. Derramarei meu sangue. Oh, sublime graça, graça, porta que abre quando tudo está fechado, graça, oh, que via de escape. Mas você diz assim, mas Adão morreu, de todas as formas Adão morreu e todos nós morremos. De que nos vale então este substituto? Se me ouvinte prenda bem a sua atenção nisto. Primeiro, há duas mortes. Duas mortes. Morte física, essa foi a consequência que Adão arcou. inevitavelmente. E nós herdamos dele morte física e morte espiritual. A morte física não separa o homem de Deus, pelo contrário, o sela com Deus, se é que ele morre em Cristo. Agora, a morte espiritual, sim, esta separa é o homem de Deus. E isto é o que quer dizer, na verdade, morte. A morte na Bíblia quer dizer separação de Deus. Então, nós herdamos a morte física de Adão, mas herdamos a vida espiritual de Jesus Cristo, que é o segundo Adão. porque todos pecaram, então todos morreram. Mas ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, aí está um processo de ressurreição espiritual, que tem que acontecer enquanto estamos nesse sepulcro, que se chama carne. Enquanto estamos nesse pó ambulante, enquanto estamos andando em dois pés, pecando, agindo através desta mente, então temos de sofrer essa ressurreição. Temos de ouvir a voz que ecoou no túmulo de Lázaro, sai para fora. Mas depois que viu que havia perdido tudo, o segredo está aí, o segredo está justamente aí. Ver em tempo, acudir em tempo, que não vai perder, mas já tem perdido tudo. Oh, se o mundo religioso de hoje pudesse compreender que já perdeu tudo, porque eles cantam quem tem Jesus tem tudo, mas de Jesus mesmo eles não têm nada. Agora, quem disse isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, se referindo à era em que nós estamos. Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, ele está do lado de fora, ele disse eis que estou à porta e bato, isso é da era de Laodiceia, a era que estamos vivendo, então esta era perdeu tudo, ela disse ser rica, abastada, de nada tenho falta, mas ele diz, tu és pobre, cega, nua, desgraçada, que aconselho que de mim compres, ouro refinado no fogo, lio fino, colírio para os seus olhos, que aconselho que sofra pelo meu nome, reconheça que você está perdida. Aquela mulher não podia falar nada, sim, quando se pode ver em tempo, isto é sinal de ressurreição espiritual. Que sinal tremendo que faz saltar a sublime graça, a graça suprema que dá fé suprema para a hora suprema. Oh, que grande tempo é o tempo em que se depara com esta graça. Oh, que grande tempo é quando pode sentir-se dentro da misericórdia de Deus. O filho pródigo viu em tempo de retornar-se, viu em tempo de ser ressuscitado, porque ele era filho. Agora você vê que sendo filho ele não podia se perder. Como filho você não pode se perder, mas também você não pode ficar na perdição sendo um salvo, em lugares de perdição. A ressurreição da verdade tem sido sepultada, abafada, durante as eras da igreja. Mas essa ressurreição dessa verdade tem vindo através de Lutero com justificação pela fé. Depois com Wesley's santificação, depois com Pentecostes, os dons espirituais, agora você está ouvindo a última voz, a última mensagem. Você sabe qual foi a última mensagem para o filho pródigo? Foram as bolotas de porcos. Ora, se este mundo religioso, se a condição do mundo religioso não te dá uma mensagem do fim, você deve analisar junto a Deus se você é um filho ou não. Porque quando o filho pródigo viu as bolotas de porcos, então ele recebeu uma grande mensagem de retorno, mensagem de restauração, mensagem de ressurreição, mensagem de livramento, mensagem de graça, com muitos jornaleiros de meu pai, estão assentados com ele em sua mesa comendo, comem na casa de meu pai, e eu aqui desejando comer essas bolotas insuportáveis, comida de porcos, credos, dogmas, as bolotas dos porcos foi uma mensagem, foi uma voz para o retorno, mas bem entendido para o filho, o mundo nos dá uma mensagem do fim, o estado da mulher, o estado do homem, o estado do mundo de um modo geral, é uma mensagem que Jesus Cristo está às portas, é uma mensagem de retorno, que nos leva a grande mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, ver estas coisas que os homens têm criado, como bolotas de porcos, coisas que eles dão tanto valor, os porcos estavam ali com a comida predileta, mas o filho de Deus não sentia nenhum apetite por ela, uma filha de Deus não pode sentir apetite por esta comida que o mundo oferece para a mocidade, para a mulher, para o homem, o que está acontecendo nas igrejas, no mundo nesta hora, é uma voz para o eleito, para ele crer que há do outro lado uma mensagem que proclama a graça, que faz a ponte entre si e o abismo sobre o abismo que separa esta era de Cristo, oh que graça, que sublime graça, com doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração, que dá consolação, que só o crente goza, qual o maior prazer que lhe ouvir dizer, vem meu filho, vem escutar, o que eu fiz por ti, tudo o que eu sofri, na cruz para ti resgatar, chamou-me, não só uma vez, tantas vezes que eu, triste e humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado, Jesus, me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. que doce voz tem meu senhor voz de amor tão eterna e graciosa enche o coração da consolação que só o crente goza tão maior prazer de ouvir dizer vem meu filho vem escutar o que eu fiz por ti tudo que sofri na cruz pra te resgatar chamou-me não só uma vez tantas pés que eu fiz-te humilhado o dia após ouvir pude então sair das garras do pecado o maior prazer que eu fiz eu tenho filho vem escutar o que eu fiz por ti tudo que sofri na cruz pra te resgatar não não nenhuma igreja não foi nenhum grande homem aqui da terra mas sim um redentor parente ele se fez carne para se tornar nesta grande ponte que é através da qual nós pudéssemos retornar aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de deus eu sei que o teu coração está quebrantado agradecido pela sublime graça por esta grande ponte e vocês que estão nesta graça nesta misericórdia são tão agradecidos por esta mensagem que se possível dariam até suas próprias vidas que deus nos abençoe deus dê saúde para o enfermo encoraje o desanimado esforce o que está aflito de coração com atrito na sua vida em nome de jesus cristo amém vem o pródigo vem o pródigo vem sem cairá deixando a deus ouve-o chamando se chamando a ti a ti o que pagas errate escuta a voz dos céus oh escuta a voz de amor de amor deus espera por ti espera por ti vem o deus o pródigo vem o pródigo vem Deus espera por ti Deus espera por ti vem o deus o pródigo vem o pródigo vem com paciência e ternura te chama oh senhor ouve-o chamando sim chamando a ti a ti vem enquanto te chama ao meio do salvador oh escuta a voz de amor de amor Deus espera por ti espera por ti vem o pródigo vem o pródigo vem o pródigo vem vem Deus espera por ti Deus espera por ti vem o pródigo vem o pródigo vem o pródigo lá na casa acompanhando a abundância vem o pródigo o pródigo chamando se chamando a ti a ti já está pronta a mesa com toda provisão Oh, escuta a voz de amor, de amor Deus espera por ti Ele tem o pródigo bem Ele tem o pródigo bem Deus espera por ti Ele tem o pródigo bem 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 Mas sem salvação peregrinei Porque já encontrei o Salvador Ele tem o pródigo bem Ele tem o pródigo bem Ele tem o pródigo bem Ele tem o pródigo bem